Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Netralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Rust no canal E hoje sim, gameplay oficial do Series X Sim, estou jogando a beta do Rust no Series X, tá? E, bom, vamos lá Termos gráficos, vocês já estão vendo aí que o gráfico dele está basicamente semelhante ao do PC Não tem o que tirar jogando aí num Full HD, né? Não digo em 4K, mas pelo menos uma qualidade excelente Eu notei, por eu jogar no PC Eu acho que não tem mais do que entregar qualidade gráfica num jogo de mundo aberto e sobrevivência Os servidores estão Full Quando eu digo Full é tipo 100 pessoas de 99, né? É 100 espaço pra 99 Tem servidores que estão com 100 de 100 E, mano, tá impossível jogar Porque você entra no servidor e você acaba encontrando vários tipos de player Você encontra players que querem fazer amizade e te ajudar a construir Você encontra players que querem te ajudar a evoluir e também a decair Como assim decair metralha? Tem players que só tá aí pra pegar teu loot, mano Sem madeira pra ele já é lucro, tá ligado? Então, basicamente, é isso que tá acontecendo Este gameplay que quem gravou foi o meu filho Ele estava jogando, que ele tá querendo aprender a jogar Rust, né? E por vários momentos nos gameplays, vocês vão ver aí que vários momentos ele foi atacado E sem dó, cara O pessoal ataca, mata Rouba 100 madeiras, 200 madeiras que você tiver no corpo Mais um pouquinho de comida e pau no gato, velho Não tá nem aí Então por isso que tá difícil jogar Sozinho, principalmente Você vai ver que em todo lugar você vai encontrar players brigando Seja com pedra, seja com faca de osso Seja pedra versus pedra, mano Quando você impõe na mão, você vai tá olhando Vai ter players brigando pra conseguir, tipo, 50 madeiras, cara Não tem lógica Sabe por quê? Porque o jogo, é como eu disse Servidores full, né? Então tá difícil de crescer Mas é pra gente ter uma experiência A beta já se diz O nome de beta pra ser assim, cara Pra você aprender a jogar, mano Aprender a curtir o jogo Então Basicamente a minha experiência foi Que o jogo vai ficar melhor Eles vão colocar mais opções Vão colocar mais servidores Espero que eles coloquem a opção de comunidade, tá? Pra gente tá Alugando servidores Ou até mesmo participando de servidores alugados da comunidade O pessoal, né? Coloca algumas safe zones Algumas coisas assim Existe a safe zone? Sim, existe uma parte que é a safe zone Onde você pode ficar tranquilo Tá? E... Bom Basicamente o jogo está Pra mim está finalizado Se eles lançassem agora Pra mim Lançassem agora Pra mim não ia ter dor de cabeça nenhuma Se eles colocassem os servidores É... Online pra gente tá alugando Servidores pra gente tá Curtindo Eu não ia achar ruim De forma alguma Eu já ia começar a jogar Já ia alugar um servidor pra gente E já ia começar a brincar com Com... Com o Rust aí E trazer gameplays pra vocês Lembrando pessoal Que o Rust sempre foi Um game Full PvP Ah... Então nessa situação É... Qualquer coisinha que você fizer Se a pessoa não tiver no seu time Né? Quando eu digo time Tem como você fazer invite Que nem no Ark Quando você vai E coloca lá Um invite pra tribo Sabe? É... É a mesma coisa Você consegue fazer O convite pra pessoa Tá entrando no seu time Se eu não tô enganado Parece que são quatro players Se eu não tô enganado Mas existe também Os servidores limitados Que são servidores solo Duo E... E com quatro pessoas Jogando ao mesmo tempo No mesmo time Então quer dizer Existe a possibilidade De por exemplo Entrar algumas pessoas Junto com você E nesse duo É... Ficar você e mais um amigo Ou ficar mais quatro Então é isso E como vocês podem ver Aí no final Tem vários players Que já estão evoluídos Mas eu não sei Como que eles conseguiram Evoluir Ou tipo insistência Tá ligado? Porque em todo momento Que eu entrei Eu não consegui sair Da casa de pedra Mano O máximo que eu consegui Foi uma casinha de pedra Uma casinha Um loot Bem bacaninha Fiz a casa de pedra Coloquei o armário Autorizei o armário Coloquei É... Estruturas Coloquei um monte de coisa E quando eu fui ver Já não tinha mais o que fazer Neguinho Veio raio Bagunçou tudo Então vamos esperar Sair a versão final Quando sair Vou estar formando um clã Com vocês Vou estar chamando vocês Para jogar Então eu espero Que vocês gostem Do gameplay Não se esqueça De assistir O esquema nosso Aí dos canais Aí atrás E vamos que vamos Mano Porque o bagulho é louco O processo é lento E vamos que vamos É nóis Valeu Metal Game Com mais um vídeo Para vocês E fui Tchau 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 Tchau